Eu peço ao Pai Joaquim pra trabalhar nessa hora Em nome de Deus, de Nossa Senhora, em nome de Deus E a porta da senzala que tem preto trabalhando Pai Maria Joaquim na dejuízo, de Nossa Senhora E a porta da senzala que tem preto trabalhando Pai Maria Joaquim na dejuízo, de Nossa Senhora Em nome de Deus, de Nossa Senhora Preto velho ele trabalha, ele trabalha nessa hora Em nome de Deus, de Nossa Senhora Preto velho trabalhando, trabalhando nessa hora Preto velho trabalhando, trabalhando nessa hora Em nome de Deus e de Nossa Senhora Em nome de Deus e de Nossa Senhora Preto velho trabalhando, trabalhando nessa hora Preto velho trabalhando, trabalhando nessa hora Alva ofendida, grita do cativeiro Salve as tantas almas deste mundo inteiro Salve as tantas almas deste mundo inteiro Almas benditas, benditas no cativeiro Almas benditas, grita do cativeiro Salve as tantas almas deste mundo inteiro Salve as tantas almas deste mundo inteiro Almas benditas, benditas no cativeiro Almas benditas e jovens do cativeiro Salve as santas almas desse mundo inteiro Salve as santas almas desse mundo inteiro Xarava, 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 que Deus de Nossa Senhora possa pra ser abençoador a cada um dos filhos dessa rocha Isso é uma rocha, seu moço Isso é uma rocha que quem planta a semente do bem, adquiriu o bem Quem planta a semente do mal, adquiriu o mal É uma rocha, cada um planta o que quiser plantar Ninguém faz proibidor, nem Deus de Nossa Senhora faz proibidor de plantar o que quiser Vocês são livres pra plantar o que quiser Mas se plantar a semente do bem, vai cunhar o bem Se plantar o mal, vai cunhar o mal Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar Não chora, Mãe Maria Não chora, não para de chorar Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar Não chora, Mãe Maria Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar E aqui nesse terreiro O preto velho vai trabalhar Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar Não chora, Mãe Maria Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar E aqui nesse terreiro O preto velho vai trabalhar E aqui nesse terreiro O preto velho vai trabalhar E aqui nesse terreiro O preto velho vai trabalhar E aqui nesse terreiro O preto velho vai trabalhar O preto velho vai trabalhar Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar Não chora, Mãe Maria Não chora, para de chorar E aqui nesse terreiro o preto velho vai trabalhar Xaravá, chocolate dos velhos, xaravá, che deus e nossa senhora, xaravá, po xaravá, a nossas minhas aventuras, a cada um dos filhos, a cada um com a sua fé. Tenha fé em preto velho, preto velho nunca falha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. Tenha fé em preto velho, preto velho nunca falha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. Tenha fé nos preto velho, preto velho nunca falha. Tenha fé nos preto velho, preto velho nunca falha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. Tenha fé nos preto velho, preto velho nunca falha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. Tenha fé nos preto velho, preto velho nunca falha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. No cruzeiro das almas, preto velho trabalha. Tenha fé nos preto velho, preto velho nunca falha. Tem a ver nos pretos velhos, preto velho nunca falha Tem as peros pretos velhos, pretos velhos nunca falha Tem a ver nos pretos velhos, pretos velhos nunca falha Os cara abaixo os pretos velhos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto